Essa é a Júlia Buscátio, Tatiana Tibúcio. E agora é a hora das perguntas do programa. Quero saber a primeira lembrança que vocês têm da vida. É uma imagem, assim, curiosa. Eu estava no quarto da minha avó, deitada na cama, olhando para a janela. Era uma casa bem simples, assim. E, de repente, começa a descer, sabe Dona Aranha, subir pela parede? Só que não estava subindo. No caso, estava descendo, fazendo... Só que ela era enorme. E ela era... Sabe aquelas amarelas, com o bumbum amarelo? Ela tinha umas coresinhas, assim. E ela era bem grande. Então, ela ficou descendo ali a teia dela e eu, muito pequenininha, olhando aquilo, assim. É uma primeira imagem de infância que eu tenho. Ai, que poético. Qual que é a sua? A minha era o mar. O mar. O mar, porque eu morava em Ubatuba, que era uma aldeia na época. Não era isso que é agora. Não tinha nada. E a nossa casa ficava na areia da praia. Não tinha uma rua entre a casa. Tanto que meu pai me jogou no mar há cinco meses. Eu andei e nadei, ao contrário de você, né? Você foi jogada no mar. Eu fui jogada no mar e nadei. Então, eu tenho essa coisa da varanda e o mar ali, né? Que era um negócio bom. Era bom o mar. Acho que era um mar calmo. E tinha aquela areia. Não era perigoso. Eu não tenho medo de mar, né? Que tem essa coisa assim. Boa, é um mar. É, muito bom. Júlia. Bom, minha lembrança... Eu cresci com a minha irmã. Na época, meu pai é jogador de futebol, né? Jogava bola. E a gente morou muitos anos, assim, na Coreia do Sul. E eu era muito novinha, eu e minha irmã. E lá era muito tranquilo, criança, andar sozinha, né? Então, eu lembro que minha mãe colocou eu e minha irmã para eu levar a minha irmã para o colégio andando, assim, eu segurando a mãozinha dela. E eu, muito nova. Eu devia ter, sei lá, uns oito anos. A minha irmã tinha uns seis. Então, era uma situação meio estranha. A gente andando e eu lembro de... Eram uns três blocos, assim, andando até chegar no colégio. E eu lembro... É uma memória muito viva, assim, porque nessa época era um ambiente completamente diferente, uma cultura completamente diferente. E eu, muito nova, levando a minha irmã para a escola, coisa que eu jamais conseguiria fazer aqui no Brasil. Então, já era uma situação meio estranha. Eu, sempre muito medrosa, levando a minha irmã. E nessa época, tinha uns adolescentes, assim, que eu lembro de implicarem um pouco comigo, porque lá eu era muito diferente deles. Todo mundo de olhinho puxado e eu com o olhão arregalado. E eu lembro de, nessa época, sofrer algum bullying ali, sabe? E a minha irmã, muito novinha, ao contrário de mim, medrosa, a minha irmã ia lá e respondia, falava... Mas em coreano mesmo? Me defendendo. Não, em português. Minha irmã, não queria nem saber. Minha irmã, muito novinha, já... Ah, só, 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 só. Ah, só, só, só. E ela me defendeu. Boa. É, e eles entenderam direitinho. Eles entenderam. Nada que uma boa brasileira falando que eles não entendem. Olha aqui. Já sei. Nesse programa aqui, já tem a pergunta, uma pergunta que é meio clássica, qual foi o seu primeiro crush da vida? A gente tem aqui o crush de muita gente, mas tem por aí esse foi o crush de muita gente. Então, eu quero saber qual foi o seu primeiro crush. O meu primeiro crush foi o Zorro. O Zorro. Era lindo. Porque ele tinha aquela capa preta e ele andava a cavalo e entrava embaixo da cachoeira. Ah, já, já, o Zorro. E quando ele não estava ainda de Zorro, ele entrava de homem e saía de Zorro, que era maravilhoso, saía de dentro da cachoeira. Boa. E eu passei anos procurando a cachoeira para, né, para ser cachoeira. Acha esse Zorrão aí. Tem aquele Zorro, né, esse cavalo. Seu crush de infância? Cara, eu não sei, mas eu acho que era o Robin do Menudo. O Menudo. É o Robin do Menudo. Eu só queria. Eu sou igual da tela também. O Robin do Menudo mais antigo é esse. Tem vários, assim, mesmo. Meu crush da adolescência. Eu lembro de ter ido a muitos shows do Charlie Brown Jr. Eu era muito vidrada no chorão. Eu era, tipo, apaixonada. Era meu crush, assim, da adolescência. E eu lembro de ter ficado arrasada quando ele faleceu, que era, tipo, meu crush, assim. E para terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês? Vamos conhecer você. Eu acho que eu colocaria o nome de todos os meus personagens. Aqui já as Júlia, Sandra, Isabel, Olivia. Todas elas vão comigo. Eu vou, mas elas vão junto. Nós que aqui estamos por vós esperamos. É o título de um documentário que eu acho que me marcou muito, por motivos muito... Está no cemitério, em Paris, o Pierre Lachis. Ah, também? Em Paris, em Paraibuna. Em Paraibuna, exatamente. Ele terminava com esse documentário lindo que vale super a pena. Faz a gente refletir bastante. Nós que aqui estamos por vós esperamos. E você? O meu, eu queria, assim, que a minha vida fosse tão legal e tão cheia de coisas e, assim, que ela chegasse lá, né? Quando eu olhasse para trás, eu pudesse autorizar alguém a dizer, assim, quero voltar. Quero voltar. Mas dessa vez só para me divertir. Só, sem responsabilidade. Sem carma, né? Só outra parte. E eu quero que vocês voltem para contar outras histórias, que essa já acabou. Você acredita? Muito bom. Não, 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 não.